Pessoal, eu tenho aqui 100 gramas de ovos. Quando eu coloquei os ovos aqui dentro, 2 ovos me deram 107 gramas. Mas aí, como que faz pra pesar o ovo? Como é que eu faço pra tirar o ovo, uma quantidade do ovo se passou de 100 gramas? Essa é uma dúvida muito frequente. Pra quem já tá no dia a dia na confeitaria, parece ser uma coisa óbvia, né? Tanto que eu quando comecei, quando eu aprendi a fazer desse jeito, que eu comecei a trabalhar com confeitaria, quando eu falava pras pessoas, pesa os ovos? As pessoas me perguntavam assim, mas como assim pesar ovos? Tanto que no meu trabalho isso virou uma piada, assim, porque eu dizia 100 gramas de ovos, tem que pesar o ovo. Meu, o pessoal ficou assim, como assim pesar o ovo, né? Como que faz pra pesar o ovo? E um dia eu fiz um pequeno vídeo mostrando, ó gente, quebra o ovo, coloca aqui, passou do peso que eu preciso, como que eu vou tirar uma parte do ovo sem ser só a clara ou ser só a gema? Eu bato com um garfinho, vocês podem ver nessa, ó, que tá um líquido amarelo, né? Por que que tá assim? Os ovos eles não estão inteiros, porque eu precisei descartar uma pequena quantidade. Quando a gente fala de confeitaria, a gente fala de uma ciência exata, eu não posso, é, assim, ah, deu um pouquinho mais, vai assim mesmo, ah, deu um pouquinho menos, vai assim mesmo. Se você tá fazendo pro consumo próprio, você até pode fazer dessa forma, ah, vai assim mesmo. Mas quando você faz pra vender, pra comercializar, você precisa ter um padrão. Se eu deixasse 10 gramas a mais de ovos aqui nessa receita, pode parecer muito pouco, mas vai alterar o resultado da minha receita. Então eu prefiro ser exata. Eu sou exata porque eu quero sempre ter um padrão. Eu vou bater aqui com um garfinho, tem aqui o garfinho que eu bati. Ó, só misturei aqui, tá, pra ficar um líquido amarelo. Aqui eu homogeneizei as claras com as gemas e aí eu descartei a quantidade que sobrou, tá? Essa é a forma que a gente faz pra pesar os ovos, né? Parece tão simples pra quem já trabalha. É simples, né? Uma coisa muito simples. Mas pra quem tá começando, pra quem não sabe nada sobre confeitaria, é bom saber essa informação porque faz diferença. Então, quebra os ovos aqui, mistura com um garfinho, descarta o que sobrar. Usa sempre a quantidade recomendada na receita. Tchau, tchau.